Olá, bom dia. Dia 28 de maio é comemorado o Dia Mundial do Hambúrguer. Segundo a história, dizem que o hambúrguer foi criado no século XVII em Hamburgo, na Alemanha. Sendo assim, hoje nós vamos fazer duas receitas de hambúrguer. Um hambúrguer vegetariano de lentilha e o outro, o hambúrguer tradicional. Então, eu vou começar fazendo o hambúrguer vegetariano de lentilha. Então, como que foi o preparo? Então, nós temos aqui a lentilha, que ela já está cozida. Como que ela foi cozida? A gente pegou a lentilha, colocamos na panela de pressão. Após pegar a pressão, 15 minutos. Deixa a pressão sair sozinha e depois, se tiver água sobrando, você retira essa água. Se não tiver, você pode colocar a lentilha direto aqui no bolo. Deixa esfriar um pouco essa lentilha e, em seguida, a gente entra com os ingredientes. Então, aqui a gente vai colocar cebola picadinha, tá? Para essa quantidade de 150 gramas de lentilha, a gente está utilizando um quarto de cebola picada. Aí, aqui nós temos o próximo ingrediente que vai entrar é a salsinha, tá? É a salsinha mesmo, não tem a cebolinha, é só a salsinha. Você pode colocar a quantidade que você quiser, tá? Aqui tem mais ou menos o que? Uma colher de sopa. Depois, a gente vai colocar o molho shoyu, tá bom? Aqui tem 25 ml de molho shoyu. Lembrando que essa lentilha, ela não foi cozida com sal, tá? Porque não pode estar cozinhando a leguminosa com sal, porque atrapalha o processo de coxão. Então, em seguida, a gente vem com a mostarda, tá? Aqui tem aproximadamente uma colher de chá de mostarda. Aí, nós temos o cominho, tá? Também uma colher de chá de cominho. Aqui é o suco do gengibre, né? Então, como que a gente fez? Ralamos o gengibre e aí se aperta o gengibre para poder estar saindo o sumo dele. E aí, aqui você coloca o quanto que você... Dá mais ou menos uma colher de chá também. Bem misturadinho. O aroma fica muito gostoso, porque o cominho e o gengibre, eles são, assim, extremamente aromáticos, né? E aí, a gente, como tem o molho shoyu, a gente tem que tomar muito cuidado com a quantidade de sal que a gente coloca. Então, a gente pode colocar uma pitada, assim, generosa, vamos dizer, de sal. Feito isso, ó, perceba que ele fica realmente uma massa, né? Mas, como essa receita, ela não vai o ovo que ajuda a fazer aí a liga, né? A gente vai colocar o quê? Farinha de rosca, né? Então, aqui tem 100 gramas de farinha de rosca. Sempre assim, não vou colocar tudo de uma vez, né? A receita, a gente, normalmente, dependendo de farinha, a gente não coloca tudo de uma vez. A gente vai colocando aos poucos, tá? E aí, a gente vai sentindo a massa, tá? Pra ver, dá um ponto de fazer hambúrguer. E na hora que você perceber que já deu o ponto de enrolar o hambúrguer, aí você pode parar de colocar a farinha de rosca. Eu vou tentar fazer aqui no hambúrguer, pra poder sentir se já deu o ponto. Pra fazer o hambúrguer, a gente molha a mão aqui, ó, um pouquinho com água, pra não grudar. Olha, olha, já dá pra caber. Tá? Então, não é interessante colocar muita farinha de rosca, porque corre o risco do hambúrguer ficar com um sabor de farinha, né? Então, essa quantidade aqui, eu acho que deu aproximadamente umas 50 gramas, tá? De farinha de rosca. E aí, você vai moldando o hambúrguer, né? Se a sua mão estiver grudando demais, você dá uma limpadinha na mão e volta aqui, molha e pega mais uma quantidade aqui de massinha e modela o hambúrguer. Ah, eu tenho dificuldade de modelar na mão, igual você tá fazendo, né? Você pode apoiar aqui, deixa eu tirar pela frente, você pode apoiar aqui, né? Na tábua, né? E aí, dá mais uma acertadinha na mão. Tudo bem? Aí, vai dando continuidade ao preparo do hambúrguer. Em seguida, o que a gente vai fazer? A gente vai grelhar, né, esses hambúrgueres na frigideira. E aí, ele tá pronto. Dando sequência, então, às nossas preparações de hambúrguer, agora nós vamos fazer um hambúrguer tradicional, tá? Então, aqui, tem uma carne que é a fraldinha, tá? Moída duas vezes, ou seja, passada duas vezes pelo moedor. O que é a fraldinha? A fraldinha, ela é uma carne que ela tem uma boa quantidade de gordura, né? Então, ajuda aí na suculência do hambúrguer. Então, aqui nós temos 350 gramas de fraldinha, tá? Muita. Esse hambúrguer, ele é muito simples, né? E ele fica muito saboroso. Em seguida, nós vamos colocar uma colher de sopa de água, tá? Água normal, a temperatura ambiente. Depois, a gente vem com o azeite, uma colher de sopa de azeite e pimenta do reino a gosto. Dá uma temperadinha. O sal, ele não vai entrar aqui na receita nesse momento, tá? O sal, ele vai entrar na hora que a gente for grelhar esses hambúrgueres. Por quê? Se eu colocar o sal aqui agora, ele vai desidratar a carne, né? E eu não quero que isso aconteça. Então, a gente deixa pra colocar na hora que a gente for grelhar ele ali. Então, essa quantidade aqui, ó. Se você for fazer mini hambúrguer, né? Você vai fazer aqui a quantidade que for suficiente, né? Que você quiser. Agora, não. Eu quero fazer um hambúrguer maior. Realmente, eu quero fazer um hambúrguer tradicional. Eu quero comer esse hambúrguer dentro de um pão ou não. Eu quero comer esse hambúrguer com uma salada. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui, tá? Percebam que eu estou ajeitando ele aqui na tábua pra que ele fique alto, né? E aí, você faz o formato dele aqui, ó. Redondinho. Uma dica importante. Na hora de grelhar esse hambúrguer, como ele é alto, é importante a gente, com o dedo indicador, fazer um buraquinho aqui, ó, no meio dele, ó. Só pressionar. Pra quê? Na hora que eu for passar esse hambúrguer, ele não vai estufar. Não vai ficar aquele hambúrguer assim, meio torto, sabe? Ele vai ficar bem bonitinho. E aí, você pega pra grelhar, coloca numa frigideira bem quente, tá? Azeite, deixa ela bem quente mesmo. E coloca os hambúrgueres pra grelhar. Se você gosta de um hambúrguer mais ao ponto, você deixa aproximadamente quatro minutos. Se você gosta de um hambúrguer mais bem passado, aproximadamente seis minutos. Três minutos de cada lado. Aqui, olha, eu acho que eu vou fazer mais um. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta